Música Continuando com a gente a nossa, vamos agora apresentar a nossa festa de Natal. Exatamente, todos os anos reunimos os nossos amigos para celebrar o ano, celebrar a época, a vida e fazer um cheers. Exatamente, e este ano tivemos a oportunidade de estar com os amigos patrocinadores também no Downtown Winery. Vamos então à festa. Exatamente, e às mensagens de Natal. A nossa festa de Natal na Downtown Winery foi a primeira desde 2019. Música Foi um evento fantástico, repleto de risos, alegria entre amigos, a fazerem novas memórias inesquecíveis. Música Downtown Winery é o bebê de 4 anos da família Macedo. Música Um espaço moderno na Ossington Avenue, que tem uma grande quantidade de vinhos exclusivos para take away ou beber no local. Música Tem também uma emenda de petiscos para acompanhar os vinhos. Música Os nossos convidados saborearam vinhos requentados e exclusivos de Downtown Winery e deliciaram-se com uma variedade de petiscos. Música 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 I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. All the best. We love you all. Merry Christmas. Hi, I'm Natalie Fidalgo. I want to wish Nelly and Matthew and Cesar a very Merry Christmas and all the best for 2024. Enjoy. Hello, my name is Tress Lobo. I want to wish everybody a Happy Christmas, Happy New Year and Bonne Fatale and Happy New Year. Have a good time, okay? Hope everybody stays safe. Thank you. Bye-bye. Vieira and Associates Insurance Brokers deseja a todos os clientes e futuros clientes e a todos os amigos e aos nossos funcionários, a todos os colaboradores, um excelente Natal e um próspero novo. O espírito da temporada de festas continuou com o calor e felicidade de todos os amigos de gente da nossa presentes. Feliz Natal a todos e muito obrigada pela sua amizade. Feliz Natal a todos os nossos amigos e patrocinadores de gente da nossa. Obrigado pela sua amizade e apoio durante este ano. Feliz Natal a todos os nossos amigos e patrocinadores de gente da nossa. Obrigado pela sua amizade e apoio durante este ano. Feliz Natal. Feliz Natal também à família Macedo. Muito obrigada por deixar gente da nossa utilizar o Downtown Winery para a nossa festa anual com uma escolha imensa de vinhos. Exatamente. Se ainda tem uma prenda à última hora, ainda estão abertos os dois. Podem ir hoje lá. Absolutamente. Para a semana vamos continuar a apresentar imagens na festa de gente da nossa de Natal, assim como também mensagens. Exatamente. Agora, bons conselhos e a parte final logo a seguir. Está pensando em mudar a aparência da sua casa? Precisa de novas janelas? Se necessita portas ou janelas, não hesite. Contate-nos. Ligue para Baby Windows & Doors, hoje mesmo. O Wells Bay Apart Hotel oferece-lhe um espaço privado e moderno com todo o conforto de casa e do hotel de 4 estrelas em São Miguel. O Wells Bay Hotel, 12 km de Ponta Delgada, perto da Vila das Capelas, com vista a mar. O hotel ideal para estadia curta ou longa duração, para férias relaxantes e inesquecíveis em São Miguel, fica no Wells Bay Hotel. Oferta de 30% de desconto, com estadias até maio. Celebrando 53 anos, Leobro Jewelry espera por si na recém-decorada orvisaria. Especializando-se em joalharia portuguesa importada de Portugal. 850 da Street West. Visite a loja online. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager do Ontario Provincial District Council e também do Local 183. Com os conselhos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros, seus familiares e à comunidade em geral, um Feliz Natal. Música Estamos a chegar ao fim do programa de Gente da Nossa, agora aqui no Royal Yorko, com a vista da grande árvore de Natal, que está no lobby deste hotel todos os anos. Tem sido um prazer estar aqui para apresentar o programa de Gente da Nossa, assim como também o programa Bom Dia, que hoje começou às sete e meia. Para a semana também vamos iniciar a nossa programação às sete e meia, só porque há futebol logo a seguir de muita importância. Exatamente, exatamente. Ainda não é tempo, se quiser vir até o Fairmont, o Royal Yorko em Toronto, tirar sobre fias, ver os Injibar Health, a grande árvore de Natal, podem ainda fazer durante esta semana. Absolutamente. Aproveitando para desejar a ti, Nelly, ao César, ao Tomé, um Feliz Natal para toda a família. Para ti também. Que seja um Natal também de paz, descansa um pouco. Absolutamente, para toda a família Correia, que são muitos em todo o mundo. Exatamente. Que são muitos em todo o mundo também. Um Feliz Natal. Obrigado. Espero que encontres no sapatinho o que tu decisiste de escolher este ano. Obrigada, exatamente. As suas próprias compras, não é? Não, não. O Pai Natal. O Pai Natal. O Pai Natal. O Pai Natal. Obrigada a todos. Foi um prazer estar convosco. Um bom Natal e até para a semana. Um Feliz Natal. Lembramos todos aqueles que estão em hospitais, em lares, em prisões. Que seja um Natal de paz e ainda estamos em guerra. Que para o ano que vem seja um ano de muita paz para o mundo inteiro. Boas festas. Obrigada pela sua companhia. Obrigada. Boa noite. 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 Vamos lá.